Pessoal, estamos na Maré Aquarismo com esse cirizinho aqui, dá uma olhada aí. Pra falar da Alcon, de alguns produtos maravilhosos, olha que aquário lindo que temos aqui nessa loja, tudo que você procura com o seu aquário, desde teste de cloro, teste de PK para ciclídeos e marinhos também, e as rações da melhor qualidade para você alimentar o seu peixinho, seja ele de fundo ou de superfície, colorido ou mais opaco, você encontra tudo, tudo, tudo aqui. Até para o famoso peixinho dourado de aquário. Vem para cá e você vai encontrar tudo que você precisa.